Olá, estamos aqui no Fórum E-Commerce Brasil 2018, estou aqui com meu amigo Daniel Galvão, CWO, vai explicar o que é? CWO? Vou deixar no mistério. Da CRP Mango. Cara, muito bem-vindo, obrigado pelo seu tempo aqui, pela entrevista. Legal, obrigado a você pelo convite, é muito bom prazer estar aqui com o pessoal do DigitalX. Pode começar explicando então, CWO, qual que é o seu cargo? Bom, na verdade eu deixo pro pessoal marcar uma reunião comigo e explico pessoalmente pra cada um. É uma surpresa, é uma brincadeira bem legal que a gente faz lá internamente. Mas é justamente pra entender que o gestor tem mais do que uma função hoje e o W vem pra explicar isso. Muito bom, muito bom. Eu acho que é uma coisa voltada à performance. Quase isso. Tá bom. Cara, eu queria falar com você sobre Customer Experience. A gente tá cada vez vendo mais colocar o consumidor no centro, né? A Viviane Vilela aqui do E-Commerce Brasil fala sempre que o E-Commerce são feitos de pessoas, né? E quem tá do outro lado, quem tá comprando são as pessoas. Então a gente tem que pensar nas pessoas e navegação, na experiência dela. Como que você enxerga, como que tá esse mercado? Os E-Commerce estão vendo o Customer Experience como um ponto principal e fundamental? Ou tem muito ainda pra se fazer? É, eu acho que existem momentos hoje no mercado de E-Commerce. O primeiro ponto é que existem tamanhos de empresas e momentos de cada empresa. É claro que aquele E-Commerce que começou agora, ele não tem muito como pensar na experiência do consumidor. E ele acaba fazendo aquela coisa em volume, em massa. Mas o que a gente percebe é que cada vez mais as empresas vão crescendo. Ela precisa dar uma atenção como se fosse um a um pra esse consumidor. Porque não adianta nada ele querer trabalhar em massa no momento que a gente vive cada vez mais a individualização da pessoa. Ou a individualização do indivíduo que olha muito pra experiência dele, pro momento dele. Às vezes são pessoas que moram na mesma casa e tem percepções e experiências totalmente diferentes. Então às vezes aquela mesma loja entrega uma experiência maravilhosa pra uma pessoa. E pra mesma pessoa que tá na casa a experiência não é tão boa. Então é muito importante entender e a tecnologia vem muito pra ajudar justamente isso. Eu posso navegar numa página que ela totalmente limpa e fácil na minha navegação porque eu não gosto de muita informação. E pro usuário seguinte eu posso mostrar uma página cheia de informação porque é aquilo que ela procura. A grande questão e o desafio das lojas hoje é dosar isso. Em que momento eu entrego mais informação, em que momento eu entrego menos. E quando eu digo do consumer experience, eu não tô falando de encher a tela de pop-up. Mas sim realmente customizar a loja pra cada usuário. E isso tecnologia hoje tem de muito, né? Não é difícil fazer então? É só entender a tecnologia, ser usada. Como funciona na prática isso? Olha, eu tenho... Quero isso pra minha loja, como funciona? É, eu tenho um grande mentor lá dentro da consultoria, da CRP Mango, que ele diz que é tudo uma questão de tempo ou dinheiro. Tá? Dá pra fazer. Agora o desafio é esse. É tempo ou dinheiro. Se a gente conseguir aliar os dois, a gente consegue desenvolver. Ou trazer soluções de fora, né? A gente trouxe recentemente uma solução que é a BrainW, que é uma solução que ajuda nessa jornada, nessa navegação. Então eu consigo criar painéis e vitrines específicas pra aquela navegação. Eu mudo as ofertas dependendo da pessoa. Se a pessoa não se cadastrou, eu não ofereço nada. Então eu realmente começo a customizar essa navegação pra uma melhor experiência. Então a pessoa que compra a fralda, ela provavelmente precisa de chupeta, precisa de leite em pó, precisa de outras coisas que podem agregar no carrinho dela e ela por algum momento esqueceu. Quantas vezes você já foi no mercado e esqueceu de comprar alguma coisa? Então isso acaba ajudando muito. Existem outras soluções mais parrudas que inclusive estão integrando o Omni Channel. Então ele com inteligência artificial, ele consegue identificar o perfil de consumo da pessoa, ele consegue identificar que a pessoa compra leite no mercado, loja física, só que naquela semana ela esqueceu de comprar. Como principalmente em São Paulo tem lá o CPF, ele consegue integrar junto com o e-commerce. Então quando essa pessoa que tá na loja física, não comprou e na inteligência identificou que esse leite tá fazendo falta na compra dele, ele pode mandar esse produto lá no e-commerce. Fantástico. Pra ele não perder essa oportunidade. Então cada vez mais a gente tá olhando pro indivíduo. Então, cara, por que você não tá comprando esse leite? O que que tá acontecendo? Eu tenho aqui, eu tenho produto, eu tenho oferta, eu tenho qualidade. O que que tá faltando? Então é muito dessa jornada do consumidor. E você melhora muito a experiência do cleite, né? Sim. O cara não enxerga isso como você tá tentando vender leite pra ele, não. Ele tá tentando te ajudar, o e-commerce tá tentando me ajudar a um item que eu esqueci essa semana. Sim. A experiência que eu sempre trago é eu tenho um filho pequeno. Você sabe que eu tenho um filho pequeno. E às vezes eu esqueço leite. Pô, foi no mercado que chega em casa e não tem leite. Pô, e essa inteligência poderia ajudar a falar assim, ó, você tá acostumado a comprar dois litros por dia. Hoje, ó, tem três dias você não comprou leite nenhum aqui. Tá faltando na sua casa. Olha que fantástico. Fantástico. Tá me ajudando. Na verdade, ele deixa de vender. Ele tá me ajudando a resolver um problema. É. Realmente. Né? Cara, continuando na tecnologia ainda, é... Inteligência artificial, enfim, a gente ouve inteligência artificial já há alguns anos e, na prática, o que a gente tá vendo funcionar em inteligência artificial são os chatbots. Eu acho que é uma demanda que tava... Reprimida. Que tá pisando muito. Reprimida, né? O custo de atendimento é muito alto das empresas. Enfim, você tem que ter uma pessoa, um ser humano, só pra ficar respondendo, o mestre respondendo o chat nas empresas. E os robôs tão conseguindo resolver o ser humano, substituir o ser humano, de uma certa forma, na comunicação com o consumidor? É, a gente tem, trouxe um talento do mercado, que é o Luiz Tardelli, que é o especialista hoje do chatbot. É até interessante que a gente participou de um evento do mercado financeiro. E participando do mercado financeiro, o que a gente percebeu que o maior gap é custoso você ter uma operação pra atender as pessoas. Com o ser humano, né? Com o ser humano, com os seres humanos, porque às vezes é um boleto que a pessoa quer a segunda via, às vezes é um problema muito simples que conseguiria resolver através de uma tecnologia. Ou então, além, você precisa capacitar pessoas porque elas, por muitas vezes, são a vitrine da sua empresa. Então, você imagina um banco tendo na sua percepção de valor um atendente não tão bom ou não tão qualificado. Então, você enfrenta problemas, hoje no mercado, hoje são problemas reais, que o chatbot vem pra resolver. Então, o primeiro ponto, atendimento. Eu consigo reduzir em quase 60% o volume de pessoas através do chatbot. A gente tem um outro comportamento que cresce cada vez mais, é que as pessoas não querem mais conversar com pessoas. O que eu mais tenho visto é, as pessoas se preparam pra ligar num call center. Não é uma coisa, ah, tô aqui, feliz, vou ligar pro call center. Não, eu me preparo fisicamente pra ligar pra um call center. Tempo, né? Você precisa ter um tempo. Tempo, energia, é um desgaste. E o bot, ele resolve muito isso, de uma forma muito simples. Ele pode resolver tanto na construção, ele pode ser um bot legal, pode ser um bot mais divertido, ele pode ser uma coisa mais séria. Ele pode ser o que a marca procura, de uma forma muito interessante. E o mais importante, que aí o bot acaba acrescentando, é que ele traz dados que podem ser utilizados, tanto pra novas campanhas, ou pra entender problemas. Como, por exemplo, quando saiu aquele vídeo lá do Posto do Fundo, que o Fábio posta as pintou, pintou todo de azul. Sim. Será que se tivesse naquela época um bot, ele teria identificado que as pessoas estão reclamando que o maior problema daquela operadora era cancelamento? Será que se eles tivessem identificado lá atrás, eles conseguiriam evitar essa repercussão tão negativa que foi na época? O Fábio é um ponto muito legal, você prevê, é um preditivo, fantástico isso. E quando você vê o futuro disso, porque isso está tirando emprego das pessoas, está tirando emprego de pessoas de call center e tal. O futuro, inclusive, de pessoas que trabalham nessa área, elas vão ter que estudar, mudar de área, vão ter que estudar ou não? Ou vai continuar existindo o ser humano junto com o robô de caso a caso? Um pouco de bola de cristal agora. Eu acredito que, na verdade, tem os dois lados. A gente pode ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Eu tenho um filho pequeno e eu estou educando ele para essa nova geração, para essa nova fase que é o quê? Se ele quiser trabalhar no call center, dificilmente ele vai conseguir trabalhar no call center que existe hoje. Ele pode não trabalhar no call center, ele vai trabalhar no call center numa situação muito especializada. Ou ele vai ser muito bom numa coisa que todo mundo vai precisar dele e aí sim ele vai oferecer aquele atendimento. Mas o que eu sinto é que com a entrada dos bots, das novas tecnologias, existe uma necessidade muito básica de se reinventar, como foi na revolução industrial, como foi nas outras revoluções. Que é, você tinha pessoas fazendo trabalhos manuais, braçais e chegou a máquina. E aí? O emprego acabou, as pessoas se reinventaram e foram para um trabalho intelectual. E dentro desse trabalho intelectual agora é, o trabalho intelectual repetitivo, não criativo, não pensante, esse acabou. Está sendo substituído. Isso vai ser substituído. Isso. Então, é o que eu sempre falo para as pessoas que inclusive trabalham comigo é, faz sentido o que você está fazendo? Você parou para pensar no que você está fazendo? Se você não está pensando no que você faz, você pode ser substituído por uma máquina. Então, eu acho que é muito nisso. É entender que eu preciso ser mais intelectual, mais um ser pensante na minha execução de trabalho do que necessariamente só um executor. Eu acho que esse é o desafio para os próximos anos. Maravilha. Cara, obrigado pelo seu tempo. Obrigado, agradeço. Obrigado por ter vindo aqui na TV Digitalks. Obrigado, um prazer. O tempo é curto aqui, mas te convido para vir outras vezes na TV Digitalks. Tudo é certo, eu venho. E para participar também dos nossos eventos, como você sempre está junto com a gente já há alguns anos. Perfeito. Deixar uma revista aqui do Digitalks com você. Legal, obrigado. E é isso aí, estamos aqui diretamente do Fórum E-Commerce Brasil 2018. Valeu, obrigado.